Olá pessoal, bora resolver a sétima questão feita pela VUNESP dessa prova em 2018. Todas as anteriores estão aqui na playlist, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você não perder mais nenhuma delas. O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas. Tem muito conteúdo legal, essa questão é bem legal também. Tenta resolver antes de ver a resolução, assim você aprende muito mais, tenha certeza disso, você aprende muito mais quando você acompanha a resolução comigo. Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de sistema de equações, equação do primeiro grau, tudo misturado? O enunciado já é um pouquinho grande, ele dá uma certa confusão assim, então vamos por partes, tá? É bem tranquilo depois que a gente entende. A parte mais importante é você entender o que o exercício deu, o que ele quer e depois começar a fazer conta. Não faça contas no meio do caminho, ok? Antes de você entender, claro, se você já começou a entender no meio do caminho no enunciado, não tem problema. Então, bora ver o enunciado. Carlos vende os produtos A e B. Certo dia, somando-se as unidades vendidas desses produtos, Carlos vendeu 60 unidades, que lhe gerou um valor total em vendas de R$820. Se o valor unitário da venda do produto B é R$4 acima do valor unitário da venda do produto A, e naquele dia o número de unidades vendidas de B foi igual ao dobro de unidades vendidas de A, então é correto afirmar que cada unidade do produto A foi vendida a... Vamos por partes, tá? A gente percebeu que tem o quê? São as unidades e o valor. A gente não pode confundir as unidades com o valor em dinheiro. Então, vamos colocar assim, ó. Unidades. E aqui, reais. E vamos separar os dados. Então, ele falou que tem os produtos A e B. Certo dia, somando-se as unidades vendidas desses produtos, Carlos vendeu 60 unidades. Então, vamos chamar de A e B. A mais B deu um total de 60 unidades. Continuando. E isso gerou R$820. Então, quando ele vendeu as unidades A e B, que foram um total de 60 unidades, gerou um total de R$820. Então, vamos colocar aqui assim, ó. Eu sei que X reais da unidade A mais Y reais da unidade B geraram um total de R$820. Por que eu coloquei A e B e X e Y? Porque A e B é o quantitativo das unidades A e B que a gente não tem. E X e Y é o valor individual de cada unidade em reais. Então, não confunda. Por isso que esse enunciado a gente tem que por partes. Continuando, para você ver que vai tudo fazer sentido. Se o valor unitário da venda do produto B é R$4,00 acima do valor unitário da venda do produto A, né? Então, aqui ele fala que o produto B, vamos chamar de Y, que a gente já chamou, ele tem um valor de Y igual a X mais 4. Vamos ver o enunciado para ver se está certo isso daqui. Se o valor unitário da venda do produto B, que a gente chamou aqui, ó, Y, é R$4,00 acima do valor unitário da venda do produto A. Então, a gente pegou o produto A e acrescentou mais R$4,00. Esse é o produto B e esse é o produto A. E a gente está em reais. Então, aqui esses valores são em reais e aqui são unidades. Vamos ver porque tem mais coisa de dado enunciado. E, naquele dia, o número de unidades vendidas de B foi igual ao dobro do número de unidades vendidas de A. Então, quer dizer que B foi igual ao dobro de A. Pronto. A gente já separou todos os dados do problema. Agora, vamos ver a pergunta. Então, é correto afirmar que cada unidade do produto A foi vendida a A. No final de tudo, a gente quer saber quanto vale X. É isso aqui. É esse X aqui. Só que vamos com calma, porque tem bastante dado aqui. Antes da gente começar a fazer as contas, vamos fazer o seguinte. Ler o enunciado e ver se todos esses dados que a gente tirou do português e passou para o matematicês estão de acordo com o enunciado. Porque, se não, a gente vai fazer conta à toa. Se estiver de acordo, a gente já começa a desenvolver. Isso aqui é um sistema de equações. Tem as equações aqui. Vamos ver quantas incógnitas a gente tem. A gente tem uma, duas, A e B, e X e Y. Quatro. Se a gente tem quatro incógnitas, a gente vai ter quatro equações. Estão aqui as quatro. Então, dá para resolver isso. Então, vamos ler o enunciado e ver se está de acordo. Carlos vende os produtos A e B. Estão aqui. Certo dia, somando-se as unidades vendidas desses produtos, Carlos vendeu 60 unidades. Então, A mais B, 60 unidades. O que lhe gerou um valor total em vendas de R$820. Então, a quantidade, o valor unitário de A, vezes a unidade de A, mais a quantidade de valor unitário de B, que é Y, vezes a quantidade unitária de B, é igual a R$820. Se o valor unitário da venda do produto B, que a gente chamou de Y, é R$4 acima do valor unitário da venda do produto A. Então, X mais 4. E naquele dia, o número de unidades vendidas de B, dobro do número de unidades vendidas de A. Então, é correto afirmar que cada unidade do produto A foi vendida. Então, beleza. A gente quer saber qual é o valor unitário de A que está aqui, X. Certo? Então, para a gente começar a brincadeira, daqui já vai sair A e B. Então, vamos descobrir. Vou chamar aqui de 1, aqui de 2, aqui de 3 e aqui de 4. São 4 equações, porque a gente tem 4 incógnitas. A gente tem que ter o número de incógnitas igual ao número de equações para a gente conseguir resolver algo desse tipo. Isso é a parte de matemática básica. Isso aí está no curso que eu tenho para você, de matemática para concursos. Clica aqui nessa letra aí, ou então é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Então, vamos ver aqui. Vamos jogar essa equação 2 nessa equação 1, porque a gente tem que B é igual a 2 vezes A e já vai sair o valor de B e A. Então, vamos ver aqui. 2 em 1. Então, vamos copiar. A mais B igual a 60. Quanto vale B? 2A. Então, A, eu falei 2B, mas é 2A. Então, está aqui, igual a 60. A mais 2A vai dar 3A igual a 60. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. A igual a 60 dividido por 3. A igual a 20. Agora, vamos descobrir B. B, na segunda equação aqui, vamos colocar de onde veio para você saber todos os passos. B é igual a 2 vezes A. 2 vezes A. 2 vezes 20, que a gente descobriu que A é 20. Então, B é igual a 40. Então, quer dizer, volta aqui na sua explicação do enunciado e entenda. Quantas unidades de A Carlos vendeu? A vendeu 20 e B vendeu 40. Por quê? 20 mais 40 vão dar 60 unidades. Beleza. Agora, vamos pegar esse valor de A e B, que a gente acabou de descobrir, e jogar aqui, porque a gente vai ter o valor unitário de cada uma delas. Então, vamos ver aqui. Na equação 3, a gente tem... Vou copiar. A gente sabe que A é 20 e B é 40. Então, vai ficar X vezes A mais Y vezes B igual a 820. Fazendo isso aqui, vai ficar 20X, que é o valor unitário de A, que é X, mais 40Y, que é o valor unitário de B, igual a 820. Beleza, mas a gente precisa saber algo que seja referência de X e Y. Está aqui. Y igual a X mais 4. E é X que a gente quer. O Y já está isolado. Então, bora colocar que o Y vale X mais 4. Então, vai ficar 20 vezes X mais 40 vezes Y, que é X mais 4, igual a 820. Para você não ficar perdido, esse Y é isso aqui tudo. Agora, é só fazer as continhas. Então, vai dar 20X, vai fazer a distributiva. 40 vezes X, 40X. 40 vezes 4 vai dar... Vamos só indicar. 40 vezes 4, igual a 820. Vamos juntar esses dois aqui. 20X mais 40X vai dar 60X, mais 40 vezes 4 vai dar 160, igual a 820. Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro. Então, vai ficar 60X igual a 820. Esse 160 que está positivo vai passar negativo, menos 160. 60X igual a 820 menos 60 vai dar 660. E aí, você abre um sorrisão, que já vai sair uma conta legal, porque esse 60 que está multiplicando vai passar dividindo. X igual a 660, dividido por 60, corta esse zero e esse zero. Ficou a conta delícia aqui, de 66 dividido por 6, que é igual a X igual a 11. Não sei se a câmera está cortando, vou escrever aqui. X igual a 11. E esse 11 aqui é em reais, que é o preço unitário do produto A. Então, aqui, XA é o produto A, porque o Y é o B. Se você quiser descobrir, é só fazer essa continha aqui. Y vale X mais 4. Então, vamos só descobrir aqui. A gente descobriu o gabarito, mas o gabarito daqui da letra de X, que era isso, que era a nossa pergunta do problema. X vale 11 e está o gabarito letra D. Está resolvida a questão. E se ele perguntasse Y, que é o valor unitário de B, Y, B, X mais 4? Então, vai ficar Y igual a X, que é 11, mais 4. Então, Y, que é o valor unitário de B, só para facilitar, 11 mais 4, 15 reais. E se você leu o enunciado agora colocando esses valores de Y, de A, unitários, e de A e B aqui, você vai ver que o enunciado faz todo sentido. Então, o primeiro passo, a gente entender o enunciado. Depois, a gente começou a fazer contas. Se você se perde nas contas, para entender o que vai para lá, vai para cá, fazendo todas essas passagens, dá uma olhada no curso que eu indiquei para você. É bem legal, você vai tirar muita dúvida e vai aprender a matemática realmente como você precisa saber para os concursos públicos, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele joinha, compartilha essa questão com os amigos e bora para a próxima questão. Tchau!